Todo mundo nesse parquinho tá cansado de saber que o Bandeirantes foi o avião turbo-hélice destinado ao uso civil e militar e foi o primeiro avião projetado e fabricado aqui no Brasil pela Embraer. Nós da Otav, uma empresa emergente do setor aeroespacial, precisamos desabafar. Todo dia nossa caixa de entrada é lotada com o e-mail dos 50 anos de aniversário da Embraer. De como ela é uma grande pioneira da aviação brasileira. Nós temos algumas coisas para falar para a Embraer. Porque a Otav sabe que na indústria aeroespacial não há lugar para ele. Todo ano são mais de 30 milhões de voos. E a cada 10 segundos, um desses voos é feito por um avião da Embraer. Isso são mais de 145 milhões de vidas transportadas por ano. A responsabilidade é imensa. Sabe quantos voos de avião a Otav faz por dia? Nenhum. Porque nós trabalhamos com vídeo monitoramento e comunicações inteligentes. Porque nós trabalhamos com balão cativo de monitoramento. E balões para iluminação de segurança. E drone. Porque eles são muito mais leves e seguros que avião. Imagina produzir aviões por 50 anos. Muito combustível foi queimado. Balão aéreo não queima combustível. Imagina todo ano produzir produtos novos e aprimorado ainda mais no Brasil. Conseguir competir e lutar com fornecedores internacionais. E agora Embraer, e nos próximos 50 anos, o que você vai fazer? Por isso, a Otávio tinha que falar uma coisa para Embraer. Uma coisa. Parabéns. 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 Parabéns, Embraer. Parabéns. 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 Parabéns, Embraer. Parabéns. Parabéns. Parabéns por ser uma inspiração para todos os brasileiros de que nós também podemos zoar mais alto. Parabéns por manter mais de 15 mil funcionários brasileiros e gerar mais de 20 mil empregos indiretos. Parabéns por mostrar que vale a pena investir na educação brasileira e que aqui fazemos tecnologia de ponta. Que nos próximos 50 anos possamos crescer e imovar a gente. Obrigado por dar asas ao nosso país e tornar todos nós melhores. Obrigado. 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 Obrigado.